Música Epá, tenho tantos jogos, pá. Onde é que eu vou meter esta cenatura, pá? Não pode ficar aqui os paredes em cima da mesa, pá? Isto não há organização nenhuma, pá. Fosso. Saudações Netwebáticas. Ora, boas pessoal, sou o NetPredo. Sejam bem-vindos ao canal do NetWebSystem. E hoje trago aqui o unboxing de uma coisa diferente. Portanto, é um arquivador para jogos da Playstation. Ou, por exemplo, outros Blu-rays que também inseram. Mas pronto, para a Playstation fica um bocadinho mais bonito. Porque os jogos já vão sendo muitos. E pelo menos os que eu utilizo mais assiduamente vão ficar então organizados no arquivador. O arquivador foi... É este. E portanto, é comprado, adquirido então na Amazon. Este arquivador tem um custo à volta de 20 euros, coisas assim do género. E é bastante esceitoso. Porque é preto, combina então... Eu espero que seja preto, porque pelo menos a comenda é preto. Isto é da numbskull.com.uk. Portanto, temos aqui um arquivador espetacular em Premium Box. E é um produto oficial da Playstation. Como vocês podem ver aqui, a Playstation legalizou então este... Opa, eu vou precisar aqui da minha faca. Da minha carambite, Ruby, para abrir esta cena. Portanto, a Sony ajudou a numbskull a comercializar isto. Portanto, é um produto semi-oficial. Não é feito pela Sony, mas é legalizado pela Sony. Ui! Temos aqui então a entrada. Pessoal, temos aqui então a entrada. Vamos ver o que é que isto traz. Tantas peças. Ok. Isto não interessa. Portanto. Blá, blá, blá. Numbskull. Isto é um papel que normalmente o pessoal não lê. Mas tem aqui o que nós queremos. As instruções. Vamos guardar aqui as instruções. Temos já aqui uma peça. Ok. Fixo. Temos já aqui outra peça. Temos aqui montes peças. Portanto, mais uma peça. Outra peça. Mais uma peça. Esta até tem um plástico. Ui! Esta cena é mesmo parecida à Playstation. Vocês veem? Brilha exatamente como a Playstation. Oh pá, muito bem conseguido. E aí pá, já é um ponto a favor desta cena. Já é um ponto a favor desta cena. Ui! Temos Playstation 4 também. Olhem aqui. Numbskull. É pá, vocês têm que adquirir uma cena destas. Porque realmente fica muito bem organizado. E como vocês podem ver, fica também muito bonito pessoal. Muito bonito. Playstation. Mas olha como é que isto fica para montar. Ok. Ah. Também existe esta versão com os carregadores do comando em cima. Mas isto fica à volta de 35 euros para aí. Portanto, eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale mesmo a pena. Vamos tomar-te uma parte brilhante. Que há de ser do lado. E vamos ver como é que isto se monta pessoal. Não é? Então, temos esta parte. Já. Temos esta parte. Muito fixe. Vai ligar esta que diz Playstation. A outra parte do jogo. É esta. Esta também vai ligar aqui. Ok. Já estamos a conseguir qualquer coisinha. Depois temos quatro cá embaixo. Com a ajuda destas cenas. Não é? Temos aqui esta parte e esta. Estas o que tem que unir assim? Não. Não é assim. Ok. E eu vou voltar para cima ou para baixo? Vou voltar para baixo. Portanto, esta parte, supostamente, tem que encaixar aqui. Tudo bem. Olha, temos aqui estas duas peças. Para que é que isto serve? Pois, estas duas peças não sei para que é que serve. Temos a 6 e temos a 7. Isto é, supostamente, se nós quiséssemos a parte dos comandos. Já vistei isso mesmo que eles dizem aqui. Já, acho que é a mesma parte dos comandos, se vocês quiserem. Aliás, até dá para medir várias ao mesmo tempo. É só eu comunicar aqui. Ok. Ok. Muito fixe. Muito fixe. Portanto, aqui uma caixinha. Agora temos aqui a parte que monta. Exatamente. Muito nice. Tem a parte a dizer Playstation aqui de lado. Tem esta zona aqui que pode ficar um bocadinho melhor. Mas pronto, não encaixa mais. Portanto, estas zonas aqui que eu não sei. Será que isto tem aqui para baixo? Slide down. Exatamente. Agora encaixamos tudo, certo? Ah, isto encaixa. Ok. Não percebi, mas acho que isto é para se vier a mais partes. Portanto, mais peças, mais partes que nós queiramos então encaixar. Isto dá várias colunas. Podemos encaixar outra por baixo. E é para isso que ela serve. Portanto, isto dá para encaixar. Esta é tipo a parte de cima, mas com o facto de encaixe. Portanto, nós não queremos isto, porque basta numa. Portanto, vou desencaixar esta parte. E assim fica a montar. Portanto, temos aqui então o nosso arquivador da Playstation. Agora, se calhar vou experimentar a ver como é que isto fica. Portanto, vamos pôr aqui alguns jogos. Maravilha. Maravilha, como vocês podem estar aqui a ver. Maravilha. Espetacular. Maravilha. Oh, Fills On. Portanto, GTA em cima. Um aqui mais alguns em baixo. E outro aqui mesmo em baixo. Só para testar, só para testar. Portanto, isto ainda dá para um, dois, três, quatro. Quatro jogos. Portanto, vamos ter quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez jogos aqui. É basicamente os jogos que eu tenho em versão física para a Playstation e basicamente é este o arquivador mais fantástico que existe. Esta peça, por acaso, de imediato não serve de nada. Isto é então um acessório licenciado pela Playstation de NumSchool.com.br Vocês podem visitar ou podem encomendar através da Amazon ou de outra loja de videojogos. Acho que a Game também tem este produto. E pessoal, temos então aqui um arquivador fantástico com uma parte que brilha, espetacular, que guarda os nossos joguinhos. Tudo muito espetacular. Igual vou pôr aqui ao lado da Playstation e o setup vai ficando completo assim. Já sabem, se quiserem então um video de setup não se esqueçam também de pedirem nos comentários, não é? Mas pessoal, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, deixem a subscrição e não se esqueçam também de clicar no sininho, sininho, para poderem então ter as notificações cada vez que eu meta conteúdo novo. O que é que tenham gostado? Não se esqueçam de passar também pela BenchX.com que é o site overclocking the game de review, etc. Visitem então BenchX.com, pelo menos as redes sociais e também o site, as minhas redes sociais também e o Network is all! Filha que é esta porcaria para aqui. Ah, isto vai dar um bom artigo para fazer a faca quente! Hahaha! Tchau! 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 Tchau!